Bom gente, Roberto Bertani, coordenador do curso de Artes Visuais da Belas Artes, o melhor curso de Artes Visuais do Brasil, apresentando aqui 62 trabalhos de alunos maravilhosos que foram produzidos, orientados por professores também maravilhosos e que a gente está acolhendo aqui no Memorial da América Latina, na Galeria Marta Trapa. E eu estou expondo o meu trabalho Rosto de Rosto, que é composto por uma escultura e três pinturas. E é um momento muito importante para mim, para os meus colegas, tem muita gente criativa, muita gente talentosa aqui. Com muita alegria que eu estou visitando aqui o Collector por ter esse ano de 2023, que incrível! Discuto um pouco sobre como é que a gente externaliza coisas que na verdade estão no privado. Estou muito feliz, hoje é o dia da abertura da exposição, uma exposição que a gente trabalhou em equipe. E aí a gente queria que as obras refletissem o seu melhor. É um corpo que retrata a infância e a mulher também.